Salve galera, estamos no evento do Cateroide e vamos saber o que a turma está achando do evento. Beleza? Estamos aqui com a nossa querida Zaraaaah! Toma, 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 toma. Junto também aqui a gente tem o Pepo. Oi, tudo bom? Tô achando sensacional, nunca tinha visto tanto tibiano na minha vida junto. Tô achando mó da hora. E aí Zara, quem é esse cara aqui? Quem é, quem é, quem é? MC tibiano. Alegância, cada hora, hein? Cateroide, mil graus. Como é seu nome mesmo, campeão? E aí, beleza? Tá top, próximo rolê, pode vir todo mundo que... Vem, todo mundo, vem, vem! Vambora, vambora. Aqui ó, vamos entrevistar esse logo aqui. Como que é seu nome, mano? Sou o Cami, mano. Esse é o Cami, você joga aonde, Cami? Eu não jogo mais tibia. Tô, 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 tô. Jogo, mano. Aí jogou alguma vez. Parei no 8.0. O que tá achando do evento? Tá da hora, mano. Tivei mais vezes. Ó o Vitor, mano, tá no rolê. WhatsApp, boy. Qual o número? Passa o número pra galera. Tá vendo pornô no rolê, hein? Salve aí, parças. É nóis, tamo junto. Ó, tá gravando, né? Não. Cara, vocês nunca vão ver o Lorde Paulistinha assando carne. Dá um salve pra galera aí, Lorde. Além de dominar na hunting, ainda domina na churrasquina. E a linguiça? Tá trampando o pessoal de linguiça. Agora é picanha. Só não sabe quem não quer. Ó o Giovanni aqui. E aí? E aí? E aí? Parem de usar droga. E aí, galera? Pô, cadê, cadê? Tá faltando gente aqui, né? Faltando gente. Vem, vem pra cá, pô. Olha aqui, vamos entrevistar aqui, galera. Vamos entrevistar aqui, ó. Família. Tão em família, né? Cê é burro, cara? Que loucura. Salve aí, galera. Olha a sua robotagem. Sim. Tá uma delícia. Aqui vem um dos participar. Com certeza. Que loucura. 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 Mamãe é overpower, da guild dominante. Tá achando o quê? Olha, olha. Dá um salve pra galera lá, caralho. Salve, galera. Vai tudo tomar no cu. É esse total. Mostra a corda lá, caralho. Você é uma filha da puta mesmo, mano. Vai se fuder, velho. Não dá, mano. Esse cara é muito zoeiro, né? O casal tibiano aí, ó. E aí, moçada. Beleza? Salve. Minas, tamo junto. Grande Brad Pitt do tibia, mano. Manda um salve pra galera aí. Salve pra galera aí. Ó, nosso baterista. Grande batera. Vai fazer um escutor. Um dum pra nós depois. Chamar chuva. Manda um salve aí pra galera. Salve, salve, galera. É nóis. Tudo bem, Luca? Manda um salve pra galera. Salve, hein? Ed Luque. Da Sandia. Casal tibiano aqui. Tem como pôr um coraçãozinho aí, Luiz? Não. Não, não, não. Vem cá, vem cá comigo aqui, ó. Chegou chegando aqui, ó. Olha aqui. Olha quem tá aqui, ó. Olha que delícia, ó. Uuuuuh! Não, não. Eu fiz errado, velho. Não, não, não. Pac-Nak! É Pac-Nak! Pac-Nak! Olho! Tomando óleo... Não tá ligado, né? Estômago hidráulico, eu preciso de um óleo. Aqui, aqui, ó. Faco, aqui, aqui, ó. Não! Coringa, meu, qualquer. Coringa! Manda um salve pra galera. Salve pra galera. E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão, cara? Boa! Calai, ó. Eu não vou ver burlão, mano. Vi nada! Salve, rapaziada. É nóis. Ó, a piscina tá tendo aqui, hein. Beija, não falta pra ninguém. Azar de quem não veio. Salve pra galera aí do Danera. Que tal, ó. Deram o Hunter de nós. É voltar. E nós vai matar todos vocês. Espera. E aí, salve, galera tibiana. Salve, ó, nóis. Eu trouxe uma loira aqui pra vocês, aqui. Senta no corinho do papai. Eu vou entrevistar você, cara. Ah, tô igual. Não dá o fora, não. Valeu, constou o churrasco. Quem não veio vem na próxima. Tamo junto. De madrugada eu acordei com vontade de caçar. Somente o Duque estava on, mas não quis atrapalhar. Fui sozinho pra dar aracha, level baixo. Vê se pode. Corri lá pra Delere e acho que trombei um bote. Ah, nem liguei. E passei batido. De repente um level alto veio falar comigo. Ei, Jão. Caçando sozinho. Deixa só todo jeito que vai trobar pra mim. Você entrou na HUD e o maluco me ligou. Aí eu pensei. Ah, é agora que eu vou. Ah, vai aonde vai o quê? Veja se pode. Tô caçando aqui sozinho. Nem dei caia se no bote. O cara é level alto, tá pedindo a minha...